Bom! Começamos de novo aqui. Oi, Jota, toda arrumadinha pra quê, pra quê, pra quê? Pra dar um rolê. Hoje é sabadão, tá um dia lindo. E vou dar um rolê, só que hoje eu decidi uma coisa. Vocês só viram eu pilotar a minha moto, das que a gente tem. A gente tem duas motos, a gente tem uma Iron e uma Fatboy. E vai sair a CB300 também, vocês calma, tá? Que já que ela fica pronta, eu vou mostrar tudinho pra vocês, não se preocupem. Mas hoje eu decidi que eu vou de Iron no rolê, pegar uma estradinha gostosa. Vocês vão comigo, ouvir o som dela, que todo mundo me pede. Só que eu vou voltar de Fatboy. E depois vai ter vídeo de como é a nossa Fatboy, que ela também... Eu falo que ela é semi-customizadinha, não é totalmente igual a minha. São algumas peças, mas eu quero mostrar pra vocês também. Tá bom? Então bora comigo. Galera, olha só, vou usar a luvinha nova. Pensa numa luva massa. Ó, tem essa, tem da preta também. Essa daqui tem até mais proteção, né? Meu, até meus primos que são do Cross gostaram das luvas, estão querendo pedir. E tem dessa daqui também, ó. E eu acho linda essa cor. Galera que tá procurando luva, eu vou deixar o contato deles aí na descrição do vídeo. Conhece, hein? Essa daqui é a Fat, ó. Eu ando com as duas, gente. Depende do dia, tem dia que dá louco, eu vou com uma, tem dia que eu vou com a outra. Tá loucona também, né? Ela tá bandidona, a pretona. A gente curte moto preta mesmo. Vamos ouvir um barulhinho, porque todo mundo me pede. Todo mundo me pede pra eu ouvir esse barulho dela. Vamos lá. Vamos lá. Agora vocês me veem aqui, porque é aqui que funciona o rolê de verdade. Bora, galera. A garabeira que vocês falam. Vocês duam, né? Da nada não, eu também duro. Mas eu amo ela. Tô usando luvinha nova, primeira vez que eu uso. Bom que eu já faço o teste das luvas. Ó. Uh! Começamos o rolê. Gente, eu sei que o som vai ficar meio ruim, que muita gente reclama disso. Mas eu ainda não tenho microfone, então vocês me aguentem assim, por enquanto. Eu tô atrás do microfone. Mas é carinho o microfone que tá gopro. Então por enquanto vocês vão aguentar eu gritando igual louco. Não tem problema, eu grito, eu fico até roubo. Partiu! Agora que vai começar a estrada. Bora acelerar, galera. Olha o velocímetro aí, olha o velocímetro aí, olha. Eu acostumei, porque a gente perdi o seu cerro. Eu acostumei, galera. Bem limpo. Pessoal, uma coisa que eu adoro fazer curva. Agora vai começar uma curvinha máxima. Vamos lá, vamos lá. Uh! Um lugarzinho aqui pra tirar umas fotinhas. A gente sempre para lá no meio da estrada. Uh! Top, rojo, top, rojo. Já tá toda descabelada. Mas o dia tá muito lindo hoje, gente. Lindo demais. Olha o que as motos passam aqui. Porque a galera que tem carenada, meu. Eles gostam de correr pra caramba. Olha lá, olha lá, olha lá. Que delícia, né? A gente parou aqui um pouquinho. Dá um relax. Tirar uma foto. E eu vim com a sedaquê. E vou voltar com a sedaquê. Eu adoro andar de sede também. Meu, a galera, tem muita gente andando. Cara, uma galera que tá passando aqui. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Os caras bem loucos. O Mosca fala que eu sou péssima fotógrafa, né? Você tá verificando se eu tirei certo? Sempre ruim. E ele tira foto quase bem. Eu sempre cago na foto. Ficou boa? Não. O celular fica meio boa. Não, tá meio amarelado. Mas daí eu provei o celular, né? Não sou eu. Eu tiro um teu. Ai, que delícia. Chegamos. Tem uma galera de moto aqui. Olha quanta gente. É massa que tem moto de tudo quanto é tipo, galera. Nossa, gente, ela tá suja, né? Coitada aí. Mas agora vai ter rolê. De fat boy. Vamos ver se eu vou conseguir dar ré nela, que é pesada pra dar ré. Fih, a garota aqui é forte, ó. Consegui. Esses treinos de perna tem que servir pra alguma coisa. Partiu? Partiu o rolê de fat boy, galera. Agora eu tô com o tempo. Eu acho tão engraçado ver a galera com a minha moto. Eu tô com a minha frente. É que feliz que tá hoje, ó. Demais, eu tô com o tempo. Eu amo o portão, eu amo o portão. A gente... Mete a zona na cidade. Eu amo a montanha. Eu curto andar com essa motoca também. Mas eu curto a minha, eu acho mais bonita. Nem vi, tá? Acho que não. Isso aqui no posto, pessoal. Uma delícia andar de fat zona, hein? Só que a gente não acostuma, sabe? Porque o banco dela é muito confortável. E aí depois eu tenho que sentar na minha, eu fico mal acostumada. Então, por isso que eu ando muito mais com a minha. Gente, vai chegar tudo amassado essa paçoca. Não, aqui não vai no peito, não. Ah, não. Vai amassar tudo na roupa. Depois eu tenho que bater. Falou! Acabando o rolê, galera. Chegando em casa. Chegando. Chegando. É isso aí galera, vou finalizar mais um vídeo Acabei de andar com a FET E assim, é outra coisa Outra pegada A Harley tem várias linhas A minha é linha Sportster E elas são mais durinhas mesmo São umas motos A cilindrada é um pouco menor que as outras Só que o estilo delas é totalmente diferente Da Softail Que é a linha que tem a FETBOY Que é uma linha mais confortável As motos da Softail a maioria é tudo confortável E assim, a diferença A Harley, vocês viram, parecia que eu estava no sofá A minha é rebaixada ainda Ela tem o banco mais fino Então ela é mais durinha, mas opção minha A original de fábrica está um pouco mais confortável que a minha Mas não dá nada Eu gosto dela sim, porque ela é estilosona Já me adaptei com a moto Só que eu adoro pegar uma moto mais potente A FETBOY é 1.600 cilindradas É praticamente o dobro da minha Que é 1.883 Mas assim, é muito legal ter experiência nas duas Na verdade em várias Por mim eu piloto todas Mas como a gente tem essas duas É bom, assim, ter em casa uma moto Um pouquinho menor cilindrada Outra de maior E vai ter a CB 300 também Essa daí eu quero meter no barro ela Porque a Scrambler vai dar pra andar tanto na cidade quanto na terra E a gente é cheia de encaixoeira Sabe, a gente se enfia aí pro meio do mato Daí a Scramblerzinha vai ser massa nisso também É isso aí galera Então senta o dedo no like Ativa o sininho Me segue no Instagram Tem o QR Code Agora aqui ó Só pegar o celular E pegar esse QR Code Quem assistiu a TV ou do computador E é isso aí Muito obrigada por me aguentar Muito obrigada por mais um rolê comigo Vamos ter válido Até mais pessoal Um beijo